Pessoal, eu quero mostrar aqui, vou até mostrar num controle nosso, a nova cor, que é o amarelo. Eu quero dizer o seguinte, ele tem a opção de homem presente aqui, por toque, ou apertar e segurar. Para os padrões da mineração, é apertar e segurar. E agora a gente tem uma opção nova, que é a opção do botãozinho aqui, homem presente aqui, essa opção aqui, como vocês podem ver. O que é que eu quero dizer aqui? Digamos que você tem lá uma máquina que ela tem giro, elevação, inclinação, lanças sequenciais e ela tem fly jib. Então aqui você tem o jib e as lanças do jib. Então se você colocar aqui o homem presente, por tempo, por toque, por exemplo, a questão que acontece aí na Vale, por exemplo, nas mineradoras, eles exigem que o homem presente não seja só de pressionar, não seja só de toque, seja de apertar e segurar. Como você tem a lança do fly jib aqui, você tem que ter uma outra opção. Então, foi um pedido nosso, a gente já vem falando disso há algum tempo, criamos a nova opção para que ele seja aqui. Vou fazer uma pequena demonstração. Vou fazer uma pequena demonstração bem rápida aqui, vou mostrar aqui, ative o homem presente, aí você ativou aqui. Se soltar, ele pede para ativar de novo, então tem que apertar e segurar para você poder operar um joystick. Esse aqui é o mesmo caso, vai pedir para apertar e segurar lá, está vendo? É uma nova opção. O homem presente aqui. Vou fazer uma demonstração naquela máquina, vocês vão me ver ali na frente. Vou fazer a demonstração aqui, como que funciona. Vamosって... Corzido. Corzido. Histórias. Corzido. Corzido. Vamos lá. Esse então é o novo homem presente. Esse é o novo homem presente. Se eu quiser configurar no botão antigo, que é o último botão, eu consigo configurar. Se eu quiser configurar no botão antigo, por exemplo, que era aqui, eu consigo configurar. É só mudar a configuração do controle. Mas esse aqui é o novo homem presente. Digamos que você tenha uma máquina que usa gira, elevação, inclinação e ela tem as lances separadas. Por exemplo, lança 1, lança 2, lança 3. Você tem a opção do homem presente aqui. É uma pequena demonstração bem rápida. E aí Tchau, tchau.